Nesse vídeo eu vou te dar apenas um motivo pra você não tá fazendo o uso desse suplemento aqui ó, a maca negra com boro. Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu me chamo Felipe e nesse vídeo eu vou falar com você a respeito desse produto que é a maca negra com boro e se você tem interesse em começar a usar e começar o seu tratamento, eu não recomendo você comprar antes de ver esse vídeo porque eu tenho um alerta muito importante pra fazer pra você em relação a esse produto, beleza? Bom, eu conheci a maca negra com boro, tá? Através de um amigo que já fazia o uso dela há um bom tempo e ele me explicou sobre o produto, me falou que era um produto bom, eu gostei, me interessei, eu fui dar uma pesquisada pra ver se realmente o produto era tudo isso que eles falavam, ver se o produto era bom e eu vi, eu me certifiquei que realmente o produto é bom, é um produto de procedência, várias pessoas já usando o produto, tá? E comprovando aí os seus resultados. Bom, e pra quem ainda não conhece a maca negra com boro, eu vou falar aqui resumidamente os benefícios dela pra quem faz o uso diário, tá? Ela te dá mais energia, mais disposição, mais vigor aí pro seu dia, ela aumenta aí os seus níveis de testosterona, ela vai melhorar a sua libido, ela melhora a saúde da sua próstata, te dá mais facilidade pra ganhar massa muscular, tá? Enfim, de uma maneira geral, ela melhora toda a sua performance sexual e te dá uma qualidade de vida melhor também. Bom, talvez você me pergunte, Felipe, por que que você não recomenda fazer o uso da maca negra com boro se ela traz tantos benefícios pra quem faz o uso diário dela? Bom, e a resposta é muito simples, tá? Tem muitas pessoas comprando o produto e reclamando o produto, dizendo que não tem resultado. E quando você vai entender e perguntar pra ela de onde ela comprou o produto, a maioria delas, a maioria esmagadora, fala que comprou de outros lugares, como o LX, Facebook, Americanas.com, de qualquer lugar, menos do lugar que tem que ser comprado, tá bom? Amigo, não cometa o mesmo erro dessas pessoas. O produto original, a maca negra com boro original, só é vendido através do site do fabricante, tá bom? Se você for caçar em outros lugares fora do site do fabricante, muito provavelmente você vai estar comprando um produto falsificado, vai perder o seu dinheiro e também pode estar colocando aí a sua saúde em risco, porque você não sabe a procedência do produto. Amigo, então na hora que você for comprar o seu produto, na hora que você for comprar o seu frasquinho de maca negra com boro, não sai caçando em qualquer lugar, não sai procurando em sites aleatórios pela internet, porque muito provavelmente você vai estar recebendo um produto falsificado, beleza? Se você não sabe onde encontrar o site desse produto aqui, aqui embaixo na descrição tem um link onde você vai ser redirecionado para o site oficial, beleza? Onde você pode comprar a maca negra com boro original. Nesse site tem todas as informações do produto, os ingredientes, tá bom? Tudo que você precisa saber sobre a maca negra com boro, inclusive a garantia, você não corre risco nenhum. Muitas pessoas também têm dúvida em relação a esse produto, no prazo de entrega, o modo de usar, se realmente funciona, tá? O prazo de entrega desse produto aqui, após a confirmação do pagamento, é de 10 a 15 dias úteis, dependendo aí da sua região, tá certo? E o modo de usar correto, você vai estar usando 4 cápsulas por dia, tá? Duas antes do seu almoço e as outras duas antes da sua janta, beleza? O fabricante te recomenda fazer um tratamento de 3 meses, tá? Para que você possa ter um resultado muito satisfatório, duradouro e permanente, tá certo? Mas logo aí na segunda semana você já vai conseguir ter resultado, você já vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Então para resumir o vídeo e não tomar mais o seu tempo, a maca negra com boro é um produto muito bom. Hoje eu já estou no meu terceiro mês, tem me dado uma qualidade de vida muito melhor do que a que eu tinha antes, tá certo? E você pode comprar e usar tranquilamente. O único cuidado que você tem que ter em relação ao lugar que você vai comprar. Não saia comprando em sites aleatórios, beleza? O produto original apenas pelo site do fabricante. Tá aqui embaixo na descrição, vai lá, clica, dá uma conferida e comprova tudo que eu estou falando para você, beleza? Eu vou ficando por aqui, amigo. Esse era o recado que eu queria passar para você. Se de alguma maneira esse vídeo te ajudou com essas informações, deixe o seu joinha aí para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que têm interesse no mesmo assunto, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.